Freixeirinha 69 anos descendo Nos nossos corações O orgulho e a tradição Do sertão nordestino Foi com amor e raça Que Freixeirinha brotou no sertão do Ceará Bem ali, no pé da serra da Ibiapaba Num olho d'água Que a pontaria certeira de Índia Fleixeira Descendente dos Tabajaras Fincou sua flecha e seu povo Foi o solo fértil e o abraço quente daquele lugar Que fez crescer um povo forte e guerreiro Que desbravou e construiu sua história Iniciada no início do século E alcança agora 69 anos de emancipação Tecendo nos corações o orgulho E a tradição do sertão nordestino Um dos maiores polos industriais De produção de roupas íntimas do país Freixeirinha hoje se destaca Por seu desenvolvimento e dedicação do seu povo Com 25 fábricas e mais de 5 mil pessoas trabalhando O município avança em progresso e desenvolvimento constante Visível no crescimento da cidade E da qualidade de vida dos seus cidadãos e cidadãs Porém, o maior bem de Freixeirinha Ainda é o seu povo Incansável no trabalho e na dedicação De fazer crescer ainda mais esse lugar São centenas de famílias que trabalham hoje Nas fábricas de Freixeirinha Homens e mulheres que sustentam suas famílias Investindo seu tempo e conhecimento Para tornar esse município cada vez maior No segmento de moda íntima E não vamos parar por aí O nosso setor desponta e cresce a cada dia Tudo isso porque aqui encontramos um povo Lutador e trabalhador Que merece sempre ter uma melhor qualidade de vida A esperança brilha nos olhos do seu povo Enquanto o país luta para se reindustrializar Freixeirinha já desponta como um polo Que investe e se preocupa em fomentar esse setor Seja na agricultura com as novas tecnologias Que tem ampliado a produção E levado para outros lugares os nossos produtos Seja na lida diária de tecer as suas histórias O povo de Freixeirinha mantém o coração na tradição dos antigos E os olhos no futuro para garantir ao seu povo o que ele merece Aqui é o meu trabalho, eu vivo daqui, da terra Como daqui de dentro A minha produção é essa no momento E vivo daqui e sou orgulhoso por morar nesse lugar Nesse município, nessa região E sou morador de Freixeirinha Nasci em Freixeirinha e cresci aqui E é aqui que está o meu futuro Eu tenho orgulho de ser Freixeirinha Eu sinto muito orgulho de ser Freixeirinha esse Aqui em Freixeirinha eu plantei minha família e meu futuro Eu amo Freixeirinha Freixeirinha, lugar de gente guerreira Mas que também mantém o amor às suas tradições Mantendo nos corações de cada cidadão A certeza de um futuro cada vez melhor e brilhante Parabéns Freixeirinha Parabéns minha Freixeirinha Parabéns 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 pelos seus 69 anos Freixeirinha 69 anos crescendo Nos nossos corações O orgulho e a tradição Do sertão nordestino Parabéns Freixeirinha Parabéns Freixeirinha Parabéns Freixeirinha Parabéns Freixeirinha Parabéns Freixeirinha